Abyss. Vamos começar com o passe. Começou o novo ato. Primeira Classic, com bichinhos. Ué? Mesmo passe. Pacote novo. Nossa, esse skin tá incrível. Vamos ver, vamos ver. Tá ok, tá ok. Branca, amarela ou roxa? Puta, mas é bonito do que parecia. O que mais tem no pacote? Xerife. Vocês queriam a branca também, né? Vou pegar aqui a branca nessa aqui. Bucky Bulldog. Vou deixar ela dourada, essa aqui. E a Bucky. Vamos colocar a Bucky aqui também. Eu vou deixar a padrão Bucky. Mudou aqui o menu. Quando você clica agora. Hum... Tá branca. Hum... Ela tá mais branca. Rapaz... Ué, como assim? Não, tá certo. É. Tá diferente, velho. Tá meio... Tá... Tá vendo? Ó... Tá escutando o barulho? Mudou o barulho também. Eu tô maluco. Nossa... Nossa... Nossa, ela tá baixa, mano. Ó... Lá vai lá. Deixa eu colocar nenhum aqui rapidinho, né? A velocidade era pra estar mais rápida, tá? O que é isso, velho? Vamos olhar. Vamos olhar o mapa de novo, ó. Então você vai ter... Dois bombes. Vamos começar pela esquerda. Vamos limpar aqui. Ali. Aqui tem a passarela. Aqui tem a galera da cordinha. Lembra que a gente viu isso já? Ali. Aqui tem a cordinha. Que aí você pode pular pra lá pra atravessar. Ou você vem aqui e fica aqui, ó. Porque os caras estavam jogando de 12 aqui, ó. Os caras estavam jogando de Buck aqui, ó. Cadê Buck? Os caras estavam assim, ó. Então, vamos voltar aqui, né? Você começa aqui e tal. Aí você pode vir aqui pra marcar esse cara aqui do abismo. Ali. Ou você pode vir aqui, né? Pra direita. É o mesmo lugar que você chega no final, né? Mas vamos voltar, né? No... No bagulho. Vem aqui pra direita. Você vai ter o bomb da B. Vai ter aqui uma varandinha pra você mirar. Aí, vamos olhar o bomb agora. O bomb, ele tem essa plataforma aqui em cima. Você só vai subir nessa plataforma se você conseguir fazer o parkour aqui das caixas. Então, nessa posição aqui de cima, você não vai ter como subir, velho. Vai ficar aqui tranquilo, tá? E aí você pode pegar posições tipo aqui. Pra mirar os caras passando. Você pode vir pra cá também, muito provavelmente. Pra ficar fechado aqui. E aí depois você abre de alpe aqui, ó. Então, toma cuidado. Que você aqui na B, ó. Você vai ter o canto aqui, ó. Essa parte aqui da direita, você tem aqui, ó. Vai, vai, vai. Uma passarelazinha, ó. Tá vendo? Então, provavelmente alguém vai jogar defendendo aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Tá? Vai ter essa torre aqui de cima. Vai ter o cara defendendo daqui. Pra segurar a parte de lá. E eu acho que... Pra quem tá defendendo, tem esses pixels aí. Aí você vem aqui pra esquerda. Você pode vir pro meio. Porque é o abismo lá que a gente tava vendo agora. Né? Você vem aqui pro meio. Aqui já tem contato, tá? Pode ter contato ali em cima. Ou aqui na frente já, ó. Tá vendo? Você vem daqui e tal. E aí você faz a função daqui dessa região. Você pode tanto vir por baixo quanto por cima. Tanto pela torre. Ou pela ligação ali. Tão chamando de link, né? Ligação normalmente, né? E aí, quando você for pro meio, você tem essa parte aqui da cordinha. Que você pode vir pra cá. Ou você pode pegar a cordinha mesmo. E aí você vai aqui e ruxa. A gente vê o Mixer fazendo isso, né? E aí, aqui é muito perigoso. Porque aqui você pode ter gente marcando aqui, marutado. Pode gente aqui embaixo também. Olha tudo, né? Pra você não ficar na merda. Então pode ter gente em todo lugar. Aqui basicamente, já tá praticamente na base deles. Mas vamos voltar, né? E aí, o que acontece? Você pode vir aqui e começar. Vindo pra cá. Aí você pega a cordinha. Né? E aí? Aqui nessa parte aqui que você tá do... Como é que fala? Do mapa? É porrada? Ah, é porrada. Eu vi os caras jogando, mas não tinha visto os caras abrindo. Eu acho que eu não vi em nenhum momento o mapa lá. Aí tem a parte do duto, então. Mas o duto quebra muito mais fácil esse aqui, né? E aí, se você conseguir ir pra B e marotar... Você consegue vir aqui rápido pra ver. Pra A, desculpa. Daí eu tô confuso, desculpa. Aí você vai pegar o bomb. Mas a gente não vai explicar o bomb aqui agora. A gente vai voltar aqui e vai atacar pra A primeiro. Aí aqui, ó. Pra A, você pode começar vindo aqui, ó. Viu o começo do mapa já? Você já tá aqui, ó. Se cair, morre, sim. Ó. A galera vai trolar, né? Agora vocês já estão sentindo, né? E aí, você pode ficar nas posições, etc, né? E aí, beleza, ó. Aí aqui a A, quando você estiver vindo... Tem os cantos, né? Você vem vindo aqui abrindo. Toma cuidado. Aqui primeiro vai ser o pico que você vai abrir. Depois provavelmente aqui, né? Pra ver se o cara tá aqui. Tem cuidado com o cara ali em cima. Ele não te vê na fresta ali. Mas aí você abre aqui. Aí você tem que tomar cuidado com o cara nesse canto. Então você tem dois cantos pra abrir, né? Começa abrindo esse. Depois você abre esse pixel aqui. E depois esse pixel aqui. Aí você abre o céu. Abre o céu. Mira pra baixo. Já abre embaixo, né? E vem vindo aqui fatiando. Tá vendo? E aqui mesmo história. Você vai dar daqui na real. Porque aqui tem aquele corredorzinho, né? Aí vem aqui. Cuidado com o cara vindo dali só. Basicamente a A é assim também. Agora... Plante. Eu acho que a galera vai plantar todos os plantes que der. Aqui, ó. Se eu conseguir plantar aqui, acho que é o ideal, né? Pra defusar isso aqui é papo de maluco. Esmoca a boca aqui, ó. E acabou. A ult do Brit? Nossa, vai voar todo mundo, véi. Ah, aqui é da defesa? Não, aqui é do... Ah, desculpa. Você vai vir até o ataque aqui, né? É verdade. Desculpa. Ult do Brit, ó. Mano, vai vir os bonequinhos voando assim, ó. O ataque vem assim mesmo, meu irmão, ó. Ele vem aqui mesmo, tá certo? Ô, cadê a bomba? Não, tá errado. Você tá certo. O ataque, você vai vindo aqui mesmo. Mas o plant vai ser a mesma ideia aqui, ó. Nossa, esse cara vai plantar aqui, ó. É impossível defusar essa bomba. Acho que é melhor ainda, véi. Porque é impossível você defusar essa bomba, véi. Mano, se a Astra puxar... Se a Astra fazer um puxão dependendo aqui, ó... Pode ser uma brincadeira, né? Isso aí cai, cai, ó. Esse é o meu lugar. É de todos nós. Puxando! Mas isso aí... Tipo assim, se você não controlar o bagulho do centro, você morre, né? É que você tem que ficar indo pro centro, né? Se você tentar correr, eu tentei correr pra esquerda, eu caí sem querer. Mas dá pra cair, sim, pô. Se você pular errado ali, você cai. E se alguém empurrar alguém ali, também cai, viu? Se tiver dois ali. A Astra vai chutar alguém, véi. É, que mais? Aí tem a B, né? Que a gente já olhou. Tem o pulinho lá e tal. Aí tem a A que a gente já olhou também. Tem a passagem aqui. Acho que é isso, né? Acho que o mapa é simples, na verdade. A galera falou que ele é difícil, mas não é não, rapaziada, ó. B, A e o meio. Tem quase nada no mapa, mano. Não é difícil não, mano. Tipo, de... De ele rápido, ó. Você olha pra cá, é a A. Acabou. Aí tem o meio. E a B. Ele é muito grande, ó. Ele é tudo espaçoso, tá ligado? Mas ele não é complexo, se você olhar. Ó, você vem pro meio. Você já entendeu todo o meio, porque tem a corda e tem o corredor. Olha aqui, ó. Corda e corredor. Aí você vem pra B. Só tem essa entrada aqui e o pulo. Aí você vem pra A. Tá entendendo uma ideia ou não? Só tem esse corredor aqui, ó. O ataque tem só esse corredor e esse corredor. Ele só... Ele tá muito apertado pra atacar, véi. Tem esse pulinho aqui, broxa, mas é broxa. E o meio, ó. Que o duto tá fechado, na verdade, né? Dá pra ir pelo meio? Ah, pelo meio? Dá, mano. Mas vai ter um cara aqui, fixado, né? Aí sobe de jet aqui. Dá pra fazer pique, não? Ó. É difícil o cara subir aqui, na real, né? Ele vai morrer sempre. Acho que o ideal é ele vir dali, né? Ah! Vai ter gente morrendo muito nessa brincadeira. Ah! Eu vou fazer o pulinho pra brincar, tá ligado? Vai morrer muita gente. Tipo aqui, ó. Ah! Vai que morrer muita gente. Mano, essa posição aqui, até o ouro a galera não vai fazer. Ah, você tem essa janela. Desculpa, gente. A TACA também tem essa janela, ó. Mas eu não sei. Essa janela aqui parece meio estranha, né? Provavelmente, se for jogada aqui, o plant não pode ser... Ah, eu não sei. É que eu não tinha visto esse lugar, mano. Mas o mapa é simples sim, pô. Olha de novo, ó. Tem esse corredor, esse corredor e o meio. Não tem nada no mapa. De vandal, acho que não vara, mano. Vara. Mas aqui, eu não sei se dá pra ficar aqui. Porque o bombe é ali, né? Só se eu for... Só se eu for... Punir esse cara que fica ali, né? Aqui. Ih, nessa diagonal não vara, ó. Porque tem diagonal que não vara, ó. Tá vendo? Esse pixel aqui não vara, assim. Deixa eu ver se vara de jardim. O diodinho vara, ó. Se for reto aqui, eu acho que vara de vandal. Vamos ver. Não. Aqui vara, ó. Vamos fazer o seguinte agora. Vamos defender. E aí, a gente vai vir pra cá, tal. Beleza. Cheguei pra defender. É, eu acho que Astra vai ser forte nesse mapa sim, véi. É, eu acho que dá pra jogar com o One Way aqui, mano. Mas é difícil aqui. Deixa eu ver a visão do cara. É, ele não vai ver você lá em cima. Mas aí você tem que ficar mais pra cá, né? Eu acho que... Eu não sei se o homem vai ser usado mesmo, de fato, véi. Aqui no meio, não tem muito cara de smokes. Talvez a smoke aqui, o cara não picar. Ah, se pá, é isso mesmo. Mas aí dá pra jogar de Astra, né? A Astra parece melhor aqui mesmo. É, se você smokear provavelmente aqui, o cara não consegue jogar nessa posição. Ele é obrigado a ficar dando a unha, ó. Porque ele não consegue jogar. Ele tem que abrir, ou abrir total direita, ou abrir total esquerda. Ah, rapaz. Aqui, tá vendo? A ideia, entendeu a ideia ou não? O cara não consegue jogar da janela, ó. Se ele tiver lá, ele vai ter que abrir. Ou descer, né? Na real. Acho que só, véi. Não vejo mais... Talvez os TPs. Vamos ver os TPs. Dá pra fazer assim, né? Tá difícil também. Deixa eu pensar aqui, Sage Walls aqui. Rapaz. Calma aí, calma aí, calma aí. Ninguém vai entender nada se eu meter essa Sage aqui, ó. Só que eu não posso... Eu tenho que esconder esse gominho aqui, senão vão ver, mano. De neon dá. Aqui, ó. Eu venho aqui, ó. Não, dá pra fazer normal. Você não precisa de jet, ó. Você vem aqui, ó. Sobe aqui. 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 E dá pra você fazer o pulo voltando ainda, ó. Aqui, ó. Você começa assim, ó. Aí você entra aqui e fica quietinho. Não conta pra ninguém. Certo? Eu tava conseguindo fazer agora o pulo, véi. Você vem aqui, ó. Você fica aqui quietinho. Eu gostei. Tipo assim, tá ligado? Se tem uma smoke aqui, eu consigo fazer essa play suave, mano. O Izo, né? Agora ele ativa o escudo no começo. Ah, o que mais? Teve algum outro boneco? A sentinela... Eu jogaria de Sage pra zoar, mas vamos ver o Cypher. Se tem filme legal. Tá. Tá. O clássico, o One Way. Sabia que eles iam deixar esse fio. Não tem como passar se não quebrar. Ah, mas eles fizeram a quina justamente pra não fechar. Deixa eu ver um aqui pro meio. Esse dá pra fazer, de começo. E esse fio aqui, né? Esse e esse, na real, né? Vai ter. Esse e esse, ó. E aí, é pulo. Aí, é só mirar, né? O cara não tem como fazer o pulo sem fazer barulho. Não dá. O que dá pra você fazer pra sacanear é pôr um fio aqui, eu acho, não? É, vai colocar o fio aqui. O cara vai cair já esse fio. Tem que ser um fio que pega ele aqui, ó. Porque aí, o cara não tem nem chance de jogar o jogo. O videogame. Gostou do mapa? Gostei. 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 Gostei.